Moleque é brabo do brabo, hein? Ó, tá sabendo, né? E aí, DJ TG Beats? Bratei! Bratei! Tá sem nada pra fazer a boa Perguntou no status, mandei pra piranha Uma proposta irrecusável, manda localização, bebê Acompanho o barco que os momentos dessa noite Serão eternizados, nós metendo e fodendo forte Na 4x4, fica a vontade, cachorra Que o vidro é insufilmado, nós metendo e fodendo forte Na 4x4, fica a vontade, cachorra Que o vidro é insufilmado, nós metendo e fodendo forte Na 4x4, fica a vontade, cachorra Que o vidro é insufilmado, nós metendo e fodendo forte Na 4x4, fica a vontade, cachorra Que o vidro é insufilmado Eu cheguei de Hugo Boss, ela de Balenciaga Reparou em mim, eu trajado E ela trajada, sem misério Esquisada, chuva de champanhe Mesmo, fica de quatro, não marca não Se marcar, eu taco o tento Sempre jogo avançado Na frente que se faz gol Eu quente igual Dubai Você fria igual Moscou Tomo uma dose de gin Aquecendo a tabaca Depois mete, mete Dentro da minha nave zerada Depois mete, mete Dentro da nave zerada Depois mete, mete Dentro da minha nave zerada Depois mete, mete Dentro da nave zerada Depois mete, mete Dentro da minha nave zerada Depois mete, mete Dentro da nave zerada Depois mete, mete Dentro da minha nave zerada Nós metendo e fudendo forte Na 4x4 fica a vontade Cachorra que o vidro é insufilmado Nós metendo e fudendo forte Na 4x4 fica a vontade cachorra que o vidro é insufilmado Nós metendo e fodendo forte Na 4x4 fica a vontade cachorra que o vidro é insufilmado Nós metendo e fodendo forte Na 4x4 fica a vontade cachorra que o vidro é insufilmado Obrigado.